E aí players, aqui quem fala é o Lucas E dessa vez estou aqui num vlog na casa do meu primo Falou Primeiro vlog do canal Vou dizer algumas coisas, tá? É um vídeo pra dizer o que vai ter no canal Vou ficar aqui na luz Que simplesmente Minha câmera está dando erros Melhor agora, né galera? Se estiver ruim, eu vou baixar outro aplicativo Beleza? Fica assim, porque não é mais vai Vai ficando mais forte, sério É por causa que acaba o tempo sem vida Muito Peraí galera Aconteceu nada? Como eu ia dizendo Eu vou colocar aí embaixo o canal de alguns amigos Espero que vocês se inscrevam Meta 20 inscritos Que até agora só tem uns 6 inscritos No máximo 6 inscritos Aí vai chegar até 20 e eu vou começar a postar diariamente com meu primo Meu brother Meu brother Se esse der, né? Nossa, galera Luzinha até que é boa Vou ficar aqui, ó Luz tá muito boa, mano Se é louco Se inscrevam, dê like, compartilhem Entre outras coisas Como eu ia dizendo Como eu ia dizendo Eu vou deixar aí na descrição Alguns canais de alguns amigos Se vocês se inscrevam lá São muito gente boa Tem mais vídeo do que eu, né? Pra dizer Mais vídeo do que eu Quando eu vou arrumar meu tablet Aí eu vou começar a postar vídeo de mine aqui no canal Vocês acompanhem aí Eu acho que vai ser No final desse ano Ou na metade do ano Que vai ser agora Mas eu acho que vai ser no final do ano Em dezembro Eu tava pensando Que eu acho que vai ser Depois de setembro Que eu vou levar meu celular Pra um passeio da escola Vai ser o especial de aniversário meu Vocês vão tá lá Acompanhando tudo E praticamente Eu só vou dizer isso Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Like, compartilhe Faz pros seus amigos Se inscreva aí no canal Valeu, falou E tchau